É com muito orgulho, entendeu, que eu apresento pra vocês um jogo que recentemente liberou tecnologia RTX, gráficos como nunca foram antes vistos, e uma sonoplastia incontestável. Para vocês, o melhor, o nosso, o único tibão da massa. Estou jogando tibia, estou jogando tibia, eu tô jogando tibia, eu tô jogando tibia, entendeu? E eu quero que mame, vai ter tibinha, entendeu, vai ter um tibinha. Eu pego isso aqui ou não? Eu pego, dá pra pegar isso? O que é esse troço que tá no chão aqui? Não, foda-se, eu cago pra essa pedra verde aqui, pra essa runa, isso aqui é uma runa, eu tenho essa runa tatuada em algum lugar. Não sei se tu é no meu ânus, é, mano, ou, 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 então aparentemente, velho, eu sou um caçador, velho, nossa, eu tô fazendo certo, Chaudi, é isso que eu tenho que fazer agora? Ficar assim? Tipo, nessa, esse é o sistema, tá, cara, mano, guys, eu sei que alguns de vocês devem estar assustados, velho, com o meu poder, velho, destrutivo, velho, com o meu dano supremo, velho. Toma! Morre, sua desgraçada! Mas eu tô fazendo certo, é isso que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ficar andando por aqui, matando bichinho. Gente, eu tô level 4, chupa essa, chupa essa, seus otários! Nossa, mano, meu dano tá muito, tá ligado? Ó, vou matar essa salamanda aqui, ó, porque eu sou ousado. Gente, a minha roupa, né, eu optei por um corte chanel, né? Eu tenho essa roupinha que eu ganhei de uma prima minha, né, que ela pescava muito, muito aqui próximo, né? Quando ela foi morta, né, por uma salamandra, que aquilo me deixou muito puto, né? E daí eu falei assim, não, não vai ser dessa forma. E desde então, né, eu visto essa roupa, né, dada por ela a mim. E eu, né, meu objetivo é ficar forte e evitar que isso aconteça com outras pessoas. Nossa, olha isso, mano, mano, eu acho que eu peguei sífilis, viu? Algum, ó, eu tô, eu tô, eu tô piscando verde aqui, hein? Eu tô piscando verde, eu peguei alguma doença venérea daquela salamandra. É, aqui, calma, fique tranquilo. Nossa, mano, eu sou uma máquina de matar, velho, olha! Não, eu tenho que ficar parado, né, pra ser o tibero raiz, né? Ó, tem o Márcio aqui, ele vai me matar, hein? Você tem certeza que, mano, ó, eu vou pegar a corda, como que pega a corda? Deu uma... Eu tenho corda... Mano, se eu, ó, se eu não tiver corda, mano, e tiver um momento que eu precisei de corda, e eu não tenho a corda, porque você não pediu pra eu pegar a corda, mano, eu vou ficar triste, velho. É, então assim, gente, eu sou extremamente novo no tibão, porque eu só vi as outras pessoas jogarem. Eu nunca, tipo, joguei, joguei tibão, sabe? Não foi, assim, muito a minha vibe, tá ligado? Eu jogava muito Warcraft, velho. No tibãozinho não foi muito, assim, sabe? Ele pôs CSzinho, né, em treinamento, mas agora tô aqui, velho, fazendo um Kina. Nossa, mas não ia... Serelepe pimposo, mano. Não, vai tranquilo. Vai tranquilo. Não, vou matar você aqui. Ó, tô morrendo nessa porra. Pera aí, o meu UF1? É isso? Isso rila? Isso rilou? Coisas linhas? Não. Aham. Não. Gente do céu, esse bicho é imorrível? Caralho. Morre o desgraça. Ó, tá começando a ficar meio sinistro esse troço aqui, ó. Tá vindo altos bichinhos aqui, mano. E eu acho que eu ainda tô com sífilis ainda. Mano, eu ainda tô peidando verde. Ó lá, ó. Ó, tem um bicho gigantesco aqui, velho. Ó. Tá. Não, tão me flanqueando ainda esses desgraçados. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer, mano. Os caras tão me batendo! Mata ele, ô bosta! Mano, eu sou muito... Mano, eu sou muito fraco, velho. Opa. Pega essa downfly aqui, porque essa desgraçada tá fã dessa coisa. Eu vou morrer, galera. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ó lá, ó lá, ó. Ó. Não, foda-se. Matei, matei. O que aconteceu? Pega, 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 pega. Meu Deus do céu, mano. A gente tá onde, velho? Que tem bicho pra tudo quanto é canto nessa desgraçada. Eu vou morrer. Ah, não, velho. Meu Deus do céu, velho. Tem mais um bicho vindo, cara. Porra, mas os bichos... Meu Deus do céu, mano. Cara, eles querem que eu morra, velho. Meu time... O meu time quer... O meu time quer que eu morra, mano. Claramente o meu time quer que eu morra, velho. Tá ligado? Ó lá, ó. Ó lá, ó. Tem 15 bichos, velho. Ai, ó. Fudeu, fudeu. Mano, tem... Mano, tem 15 bichos aqui, velho. Eu vou morrer, velho. Ai, meu Deus, eles vão me matar. Subi, subi, subi. Eles não vão subir? Eles não vão subir. Caralho. Caralho. Gás do céu, é muita tensão, velho. É muita tensão isso aqui, velho. É uma tensão... Ó os bichos ali, velho. Vou fazer uma tranquilidade. Não, ó. Mano, ele tá tentando subir a escada, mano. Eu vou ficar aqui safe. Tá ligado? Tipo... Vou ficar aqui safe. Ó, eu vou morrer de sífilis, mano. Eu vou morrer de sífilis. Eu vou morrer de sífilis dessa merda. Morre, ô desgraçado! Toma! Subi, subi, velho. Subi porque sou imortal. Foda-se. Eu vou bater no Márcio aqui, velho, que acho que é mais seguro. Lá embaixo tá muito... Mano, eu ainda tô com essa sífilis, velho. Porra, não tem um chá, velho. Não tem um chá, não. Pra gente tomar? Tranquilo. Vou bater em você. Toma. Não, toma. Vai tranquilo. Vou ficar aqui, velho. Como me mandaram, velho. Vou ficar paradinho. Tá ligado? Sem me mexer. Por que eu vou apertar F3? O meu... Ah, é verdade. Meu F3 me rila, não me rila? Apertei. Apertei de novo. Mas vai dar ruim. Isso, ó. Mano, eu tô sendo espancado aqui, velho. Tipo assim, foda-se. Não, não dá. Não tem como. Nice to meet you. Spray bom. Tá, peraí. É o 6? Ai, fodeu! Eu tô preso! Não! Não, né? Foda-se, foda-se. Mano, eu vou morrer, velho. Eu tô falada… Eu vou morrer долго. Menos! Fodeu, fodeu, fudeu! Fodeu!!! Fodeuuu... Eu tô vivão, 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 não, aqui tamo safe, aqui tamo safe, velho, o problema, velho, é que tem, mano, esse cara vai, ele vai bater e vai me fechar. Foda-se, sai, sai, não, não, eu vou embora daqui, velho, esse lugar é muito peligroso, esse aqui eu prefiro. Mano, os caras, eles são muito, eles, gente, sério, ô, a gente tem que conversar sobre isso, guys, não dá pra gente manter uma amizade dessa forma, tipo assim, vocês, eu vou morrer, velho, não, eu vou ficar no meu cantinho aqui, vou ficar no meu cantinho, só que o problema é que eu tô com sífilis, velho, meu Deus, meu Deus, velho, eu vou morrer, velho, não, eu tô vivão, tô vivão, tô vivão, tô vivão, tô vivão, tô vivão, tô full life, mano. Aí, fica aí. Não consegue andar na diagonal, né, Moisés? É impossível, mano, qual o botão que aperta? Que, e, 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 c. Isso explica muita coisa, isso explica muita coisa, eu achava que se eu apertar, tipo, W e D junto, faria isso, entendeu? Isso explica, isso explica um pouco, isso explica um pouco, tá ligado? Tipo, por quê? Não precisa tacar o bicho dela, vai pra outro. Nossa, mano, e se eu quiser ajudar ela, mano, vai que ela tá passando dificuldade, cara. Mano, vocês não tem nem um pouco de pensamento no próximo, né, cara, é só, vocês só pensam em vocês, né, Neto? Eu sou, tipo, brabo, eu tenho tênis, é isso? É isso? É isso? É isso? Desse jeitão? Isso aqui vai onde? No cu? Eu tô sem corda, cadê minha corda? Não tá, aperta voltar ali na bolsa, tá vendo? Tem um voltar. Não, entrei no barquinho. Aí você vai falar com ela. Oi. Oi. Bom, 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 uma nova noite, você quer que eu te trouxe em algum lugar legal, só diga sim. 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 E aí? Eu vou pra onde agora? Oh. Coloca Cidades. Cidades. Uhum. Nossa, olha o nome das cidades, velho. Abedendril. Aí você vai clicar em Thais. Thais. Uhum. Ou Thais, né? Uhum. Vamos chamar de Thais, eu acho que é um nome melhor. Yes. Vamos pra Thais, fui pra Thais. Mano, o cara é eu. Vem me seguindo aqui. Pô, aquele cara de verde tem patinhos, né, mano? Pra andar rápido daquele jeito que eu quero. Porra, galera. Vem. Uhum. Tá, levou. Peraí, peraí, peraí. Tem um bicho me batendo aqui, rapaz. Entra. Você tá vendo ele entrar, meu amor? Não. Você atacou ele. Não, não é que eu ataquei ele. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Meio que, entendeu? Não, não, guys. Não é que eu, sabe? Não é que eu bati, assim. Eu tava, né? No caso... Você vai matar ele? Você quer que eu fique onde? Eu tô parado. You are dead. Eu morri lá. Então, é isso aí que acontece toda vez que eu tento jogar time. Pode deixar. A gente agora resolveu. Eu tô parado. Eu tô parado. Eu tô parado. Eu tô parado. Legenda Adriana Zanotto